Olá pessoal, sou Thiago Pettini, doctorapple.com.br e eu vou mostrar um recurso interessante que nós temos agora no Keynote. Nós estamos na versão do Keynote aqui, sobre o Keynote, versão 12.1. Então para quem já atualizou, quem está com o Monterey e atualizou o Keynote, tem esse recurso agora de fundo dinâmico. Dentro dos temas aqui, você já tem três temas utilizando o fundo dinâmico. Na hora que você passa o mouse aqui, que você para o mouse em cima, ele mostra. Então é a possibilidade de a gente colocar uma animação no fundo do slide. Vamos ver como é que isso funciona. Não precisa necessariamente utilizar o tema com fundo dinâmico. Você pode pegar um tema comum, vou pegar um tema em branco aqui, por exemplo, e mostrar para vocês que em qualquer slide você pode apresentar esse fundo dinâmico. Então vamos lá. Eu estou com o meu slide aqui, eu vou fazer o seguinte, eu não vou selecionar nada. Se eu selecionar um texto aqui, ele vai colocar as ferramentas do texto, o formatar do texto. Eu vou dar um clique no fundo do slide e ele vai me dar o formatar do fundo do slide. E aí nesse ponto aqui, a gente tinha a opção aqui do fundo, para a gente colocar a cor que a gente quer. E agora a gente tem duas abinhas, o padrão e o dinâmico. Entrando no dinâmico, a gente já tem vários temas já pré-definidos. Então eu escolho esse aqui, olha só a movimentação que ele faz da cor do roxo para o verde e tal. Eu tenho outros temas como esse aqui de ondulação. Enfim, tem várias opções aqui que você pode escolher de animações aí de fundo. E na setinha a gente pode ir para a próxima página, tem mais meia dúzia aqui, mais meia dúzia aqui. E aí a gente tem os temas que a gente pode personalizar e salvar aqui. Bom, então cada tema que você escolhe, esse aqui por exemplo, você tem a opção de pré-visualizar o movimento. Então aqui eu desativo e ele fica estático, para também não deixar você tonto enquanto você está trabalhando. Mas você pode deixar ativado para você ver como é que isso vai funcionar. Obviamente que na hora que você clicar em algum item para poder fazer a edição, ele interrompe a animação. Mas na hora que você dá atenção de novo para o fundo, ele mostra como que vai ser a animação. E dentro de cada um, cada tema tem a sua opção específica, lá embaixo a gente tem as personalizações. Então eu posso mexer no padrão de couro, eu posso puxar para cá, puxar para lá, dar uma preferência para um tom ou para o outro. Eu posso trocar o tom, então eu posso pegar esse fundo aqui, dou um clique nesse quadradinho e ele me traz aqui a paletinha de cores. E aí eu posso colocar um tom mais claro, ou então mudar a mesma cor, enfim. Dá para poder fazer qualquer tipo de personalização aqui de cores. E além da personalização de cores, eu posso mexer no movimento. Nesse aqui, no caso, ele me dá a questão do movimento, né? A altura dessas montanhas eu posso deixar mais pontuda ou mais suave, né? Os picos também, ó. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Mais picos ou menos picos. Então eu posso deixar do jeitinho que seja bom para também não atrapalhar a leitura, né? Esse aqui é um efeito interessante, mas você tem que sempre pensar aí no conteúdo da sua apresentação. Quando você vai para cores sólidas, aí a gente tem apenas a escala, né? A gente pode aumentar a escala e aumentar a velocidade também. E aí também as cores. A gente pode tirar um pouco de cor, a gente pode colocar outras cores. Enfim, dá para a gente personalizar do jeito que a gente quiser. E aí você pode também criar outros slides, porque isso aqui vai ser para cada slide. E ele vai fazer uma transição bacana de um slide para o outro. Aquela transição que você escolher fica bem fluída sem problema nenhum. Na hora de você exportar, se você exportar aqui no menu arquivo, exportar como filme, por exemplo, ele vai gerar um filminho e esse filminho vai ter animação. Vamos criar um filminho aqui na mesa. Pronto, criou. Vamos lá ver como é que ficou. Olha lá. A animação está feita. Então você até pode aproveitar esse tipo de fundo aqui para poder colocar no teu iMovie ou no teu Final Cut e fazer um videozinho com uma animação como essa. Ok? Espero que você tenha gostado. Precisando de aulas ou suporte técnico, acesse drapple.com.br. Lá no site você encontra os cursos completos e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.